Música E musica que explica Aquiles que cacци vi mas que deve de subir no passado Estória é irale Aquiles que inventado E musica por conta Aquiles que cacци vi mas que deve de subir no passado Oito de oito de dois mil e dezoito Era no inicio E sacrifício sem benefício Amor acima de tudo Não ouve companheiro gravado e se faixa Moral tenho Porque se da de aplaude Que se esfaixa não fingi fazer concerto Na altura é que é fácil, mas ele é certo E dá no ponto de vista de como o sucesso está perto Não existe sucesso sem sacrifício Não dá no empenho Não consegui sustentar no vício Amor com fé construindo Não consegui ser o forte Puto privado, assento sobre o clássico Falo com uma nona, corta a meta A história é irreal, aquilo que é inventado É música que explica Aquilo que recebemos, que devem receber no passado A história é irreal, aquilo que é inventado É música que explica Aquilo que recebemos, que devem receber no passado Não juntamos talentos, não mudamos orelhas por fofocas E razão pela qual até a voz nova hoje está na toca Não se trata a unir para ultrapassar barreiras Sempre não enfrenta dificuldades ao longo da carreira Luta foi dura, mas sempre não cara Não faz existir tolerância entre nós Não se trata a um outro dia, irmão Motivação, desmotivação de públicos Não roube Problema interno entre nós Não bate Mas sempre união e compreensão Tá falando mais alto do que tudo Hoje eu só quero um objetivo Não atingir Vai lá no céu e passa manga de castigo no início Pra não conseguir, pra gravar sempre tem sacrifício Uma suma que possui, com uma música que não vicia Sucesso vira rosto, pra nos dar momento propício Essa história que não fica tatuado na memória Por que motivo de não alcançar tudo Essa vitória é sem desquice de minha manos Moralmente, ela apoia a Mustafa, la Madiba A Cirojónia Que chama Alonis A história irreal e daquilo que é inventado É música que explica Aquilo que eu recebi, mas que eu tive e recebi no passado A história irreal e daquilo que é inventado É música que explica Aquilo que eu recebi, mas que eu tive e recebi no passado É história irreal e daquilo que é inventado É música que explica Aquilo que eu recebi, mas que eu tive e recebi no passado